Oi gente, bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje, como vocês já leram aqui embaixo Eu vou estar mostrando para vocês como eu estou usando o meu óleo de anis estrelado Para você que não viu, eu postei a receita dele Eu vou deixar aqui no box de informação o link Se você quer saber como fazer esse óleo de anis estrelado Vai lá conferir que ele é super fácil, super rápido de fazer E ó, é do babado, cresce mesmo Antes disso eu quero mostrar isso aqui para vocês Olha isso aqui, tá vendo? 15 dias, não, tem 10 dias eu usando ele Olha isso aqui gente, olha o tanto que cresceu E esse óleo aqui, esse anis estrelado Aonde você passa ele nasce cabelo Sobrancelha, você pode aplicar um pouco na sobrancelha Você pode batizar o seu shampoo, seu condicionador Fazer sua hidratação Fazer sua hidratação com ele, não tem problema Você pode aplicar esse óleo quanto e onde você quiser Só lembrando que ele realmente nasce cabelo, tá gente? Ó, aqui é só os pingos que caem, né? E olha o tanto que já cresceu Cara, você bota onde você bota, ele dá Eu vou ensinar para vocês como é que eu aplico Lembrando que o meu jeito de aplicar não quer dizer que será o seu jeito de aplicar Você pode aplicar do jeito que você quiser Desculpa o cenário, estamos no nosso banheiro Eu estou de pijama Estou pronta para dormir E hoje é quarta, quinta-feira Amanhã é sexta, amanhã eu vou lavar meu cabelo amanhã de manhã Então eu vou mostrar aqui para vocês como eu estou aplicando Lembrando sempre para vocês, por favor, não esqueça Se você for aplicar qualquer tipo de óleo no seu cabelo Não saia no sol Não saia no sol Esse óleo você pode usar Ele como eu uso, tipo, eu vou usar ele agora de noite Que é quinta-feira Vou lavar E amanhã na sexta de manhã Eu vou levantar, vou lavar meu cabelo E tirar o óleo Vou aplicar na minha hidratação também Mas você pode aplicar se você não quiser aplicar à noite, né? Não gostar, alguma coisa assim do tipo Você pode aplicar Ou não tiver, esquecer Você pode aplicar ele uma hora antes de você fazer a sua hidratação De você lavar o cabelo, você pode estar aplicando ele também Então, basicamente, você pode aplicar ele a hora que você quiser Você que manda a hora que vai aplicar Você fazendo a massagem do couro cabeludo E você deixando um tempo de 30 a 40 minutos para o óleo agir no seu cabelo O horário que vai dizer a você Vou colocar um pouco aqui na tampa, como eu sempre faço E como eu sempre digo Nunca coloque o dedo diretamente para você não azedar Gente, esse Ania Estrelado tem um cheiro maravilhoso Vocês não tem noção do como é cheiroso Aí eu venho aqui, deixa eu mostrar bem para vocês Eu venho aqui e venho fazendo aquela massagem circular Que é para poder a circulação sanguínea, né? Optar a circulação sanguínea E vou pegando aqui, ó, na ponta dos dedos E vou passando, tá vendo? Fazendo aquela boa massagem Em todo o comprimento do cabelo Ó, todo o comprimento do cabelo É bacana você fazer Eu vou fazer hoje à noite e vou dormir com ele Então é bacana você fazer ele E deixar um bom tempo, sabe? Eu vou dormir a noite toda com ele Então meio de manhã eu tiro Então é bem bacana isso Porque fica bastante tempo Dá tempo do óleo penetrar bem E ajudar aí no crescimento Que é o que a gente quer Esse óleo vai dar crescimento, fortalecimento Ele também ajuda a combater a queda, a caspa E ajuda aí a dar uma mãozinha no crescimento Como eu já falei Agora eu vou fazer esse movimento Com a cabeça para baixo Vocês estão vendo? De ponta cabeça assim, ó Vou ficar mais ou menos uns 5 minutos Massageando bem, bem, bem o couro cabeludo Para poder o sangue palpitar bem E nascer cabelos novos Os cabelos vão nascer mais macios Sedoso Vai nascer mais forte Mais encorpado Então para você aí que está com o cabelo ralo Com pouco cabelo Que o seu cabelo está caindo Não cresce Eu indico para vocês usar anis estrelado Num cabelo Depois disso, pronto, ó Eu amarro aqui Eu não boto touca Porque com esse cabelo, com esse calor Olha como eu já estou suando Com esse cabelo, com esse calor Para botar touca eu vou ficar louca Mais do que eu já sou Aí eu não boto touca, ó Boto ele aqui Ó Apliquei nele todo Já vou dormir Ó Apliquei toda a coisinha dele Está vendo? Toda a coisinha dele Aí agora o tampo Vou guardar lá no lugar Vou guardar aqui na pia, né No lugar onde sempre eu guardo E está pronto o meu cabelo E é assim que eu durmo É assim que eu aplico ele Você pode aplicar ele do jeito que você quiser Que você achar melhor Se você quiser Acha melhor colocar na hidratação E deixar agindo junto na hidratação Você faz Se você quiser batizar seu shampoo Você batiza Você usa e abusa dele Eu vou passar um pouco aqui, ó Com os meus dedos que já estão sujos Eu vou passar aqui na minha sobrancelha Porque eu quero que ela dê uma encorpada Principalmente aqui Que tem uma falha Está vendo? Aí eu quero que esses fios cresçam Eu vou passar aqui E é isso aí Pronto, acabou Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Curto para aqueles que ficaram com dúvida De como aplicar De como fazer Eu espero ter tirado as suas dúvidas Nesse vídeo, tá? E é isso aí Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal Vem fazer parte da nossa família Vamos chegar aos três cada mar Beijo, amores Bom final de semana Fui, tchau Tchau Tchau